Se a Elisa faria atolhe a iracnia ao Parlamento Nacional, a foi em semana que o Parlamento Nacional sim o dotação ao orçamento temporário Fulanzúlio, o seu Ministério de Finanças. Se a Elisa informa a dotação ao orçamento temporário para Fulanzúlio, o montante, do congredo a resim, o razão do subsídio anual para o deputado Cira no ralo manutenção para o transporte. Se a Elisa informa a dotação ao orçamento temporário Fulanzúlio para o Parlamento Nacional, o montante, do congredo a resim, o Parlamento Nacional consegue executar o porcento nenor resimida. Celestina Teles, Elugayo, Jemen.